Olá, meus amigos do Estratégia, tudo bom? Meu nome é Bruno Clipe, professor de Direito do Trabalho aqui da OAB e vamos tratar agora de um tema importante que é a estabilidade do dirigente sindical. O que nós temos que lembrar sobre a estabilidade do dirigente sindical? Quais são os pontos principais aqui? Se existe alguma súmula específica sobre o tema para a OAB? Vamos lá, galera. Existe uma súmula extremamente importante sobre a estabilidade do dirigente sindical que se aplica aqui, que é a súmula de número 369. Essa súmula foi alterada alguns anos atrás e ela é fundamental na análise da matéria. O dirigente sindical tem estabilidade provisória? Tem. Vamos anotar o período dessa estabilidade. É do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Então, ó, é do registro da candidatura até um ano após o término do mandato, se ele for eleito, obviamente. Então, do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Esse é o período de estabilidade do dirigente sindical. Ele não pode ser demitido durante esse período sem justa causa. Obviamente, ele pode ser demitido por justa causa. As estabilidades provisórias não impedem a demissão por justa causa. Só que aqui, em relação ao dirigente sindical, tem um ponto importante. Ele pode ser demitido por justa causa desde que essa falta grave tenha sido aqui verificada em inquérito para apuração de falta grave. Então, pra eu demitir o estável, aqui no nosso caso, o dirigente sindical, por justa causa, eu, empregador, tenho que ajuizar a uma ação chamada de inquérito para apuração de falta grave para convencer o juiz do trabalho que houve a falta grave para ele, juiz, desconstituir o vínculo de emprego para ele rescindir o vínculo de emprego. Então, a ideia aqui é a necessidade pela súmula 379 do TST de ajuizamento da ação de inquérito para apuração de falta grave. Vamos aqui, apurar, teremos o inquérito para apuração de falta grave como a ação a ser ajuizada para demití-lo por justa causa. Agora, sem justa causa, durante todo esse período aqui, é inviável a demissão. Só que digamos o seguinte, agora vamos mudar um pouquinho para a gente encaixar numa hipótese que consta na súmula 369 e que foi adotada pela FGV na questão que nós já vamos analisar. Digamos o seguinte, que eu concedi o aviso prévio a você. Falei, ô fulano de tal, infelizmente você está de aviso prévio. Toma. Aí você foi lá, todo chateado, foi no sindicato da sua categoria após receber o aviso prévio e está lá conversando, vê que estão abertas as inscrições ali para participar da eleição. Aí você pensa, rapaz, vou fazer o registro da minha candidatura para concorrer às eleições do sindicato. Porque eu já ouvi falar que existe estabilidade provisória desde o registro da candidatura. Estou aqui no sindicato, estão abertas ali, está aberto o prazo para o registro da candidatura. Vou fazer esse registro. Beleza, vou lá. Faço o registro da candidatura. Vou lá todo feliz para a empresa entregar para o meu empregador. Aqui, ó. Fiz o registro da candidatura, tenho estabilidade provisória. Será que tem mesmo? Porcaria nenhuma. Não tem estabilidade provisória. Ah, mas não é do registro da candidatura? Sim. Mas se o registro da candidatura for feita no período do aviso prévio, não há essa estabilidade. Se a mulher engravidar no aviso prévio, tem estabilidade. Porque está previsto na lei. Porque a CLT diz isso. Se a mulher engravidar no aviso prévio, tem estabilidade provisória. Porque a gente não presume que a mulher engravidou por querer. Engravidou só para ficar no emprego. Não. Então, agora, para o dirigente sindical, se você fez o registro da candidatura no aviso prévio, você fez porque quis. Você já sabia que o vínculo terminaria daqui a tantos dias. Então, candidatura do dirigente sindical, então a candidatura feita no período de aviso prévio, não gera estabilidade para o dirigente sindical. Ele vai ser demitido da mesma forma. recebeu o aviso prévio tantos dias ao término daquele período, o contrato se encerra automaticamente da mesma forma, independentemente se você fez o registro da candidatura ou não para concorrer às eleições. Essa que é a ideia. Ok, galera? Então, vamos lá para a nossa questão. E isso consta, vou até anotar, essa informação consta no inciso quinto da súmula 369. é o inciso quinto da súmula 369 que diz que se for feito o registro no período do aviso prévio não há estabilidade. Nós não temos estabilidade se o registro for feito no período do aviso prévio. Vamos lá para a nossa questão, vamos ver como que a FGV cobrou isso daqui. Então, vamos ver o Jonas, o que a Santa fez. Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega. Entendendo seu empregador por romper seu contrato de trabalho, optou por promover sua imediata demissão com o pagamento do aviso prévio de forma indenizada. Transcorridos dez dias do pagamento das verbas decisórias, Jonas se candidatou a dirigente do sindicato da sua categoria e foi eleito presidente na mesma data. Olha o que acontece, galera. Independentemente da espécie de aviso prévio, ser indenizado ou trabalhado. Independentemente se o aviso prévio é indenizado ou é trabalhado, não há estabilidade se a candidatura, se o registro for feito naquele período. Então, tanto faz. Aqui foi o aviso prévio indenizado, poderia ser o aviso prévio trabalhado, tanto faz. Recebeu o aviso prévio, fez o registro da candidatura, não há a estabilidade. Perfeito? Então, volta lá. Foi eleito presidente na mesma data. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o entendimento consolidado, o TST assinale a afirmativa correta. A. Jonas poderá ser desligada ao término do aviso prévio, pois não possui garantia no emprego. Não possui garantia, não possui estabilidade, porque a súmula 369.5 do TST diz que não há garantia, não há estabilidade adquirida no período do aviso prévio. Se foi feito o registro da candidatura no aviso prévio, não há essa estabilidade, como nós frisamos bastante. Ok? Leve isso em consideração para a sua prova. Vamos destacar aqui as demais assertivas, vamos ver aquilo que está errado. Vamos lá. Letra B. Jonas tem garantia no emprego por determinação legal, porque pelo fato superviniente o aviso prévio perde seu efeito. Não. O aviso prévio não perde o seu efeito porque ele fez o registro da candidatura. Não. Isso daqui até acontece para a gestante. Se eu concedi aviso prévio, a mulher engravidou durante o período do aviso prévio, o aviso prévio perde o seu efeito para a gestante, para os demais, não. Para a dirigente sindical, não. Ok? Então, não perdeu o seu efeito. C. Jonas passou a ser portador de garantia no emprego não podendo ter o contrato rompido. Não, ele não passou até porque já estava no aviso prévio. D. Jonas, somente poderá ser dispensado se houver concordância do sindicato da classe obreira. Não existe essa previsão na lei. Ok, galera? Então, muito cuidado com esse tema. Tema de estabilidade provisória é sempre importante para a prova da OAB. Ok? Bons estudos, um abraço, tchau, tchau. Tchau.